Se eu pudesse escolher alguém em um lugar Esse alguém é você e o lugar não importa Eu nem ia dormir pra não desperdiçar você perto de mim Me avisa se eu exagerar É que eu tô quase pra colocar A foto de nós dois na minha identidade Pra não ter perigo de sentir saudade Já te amo tanto e ainda não é tudo que eu tenho pra te amar Na sua frente de costas pro mundo é o meu melhor lugar Já te amo tanto e ainda não é tudo que eu tenho pra te amar Que honra! Chegou 10 anos! Quase dois mil shows se passaram desde o começo da carreira Dois mil shows! E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que foi pelo menos em 70% Obrigado por esse carinho Vamos pra cima, vamos fazer música boa A tarde é nossa, vamos pra cima! O meu olho vermelho não é mais de chorar E aquela pvp eu já consegui tratar Tô no espaço pra felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade E aí? Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão e festão Cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem o horário mais claro Essa é a joia pra sua casa Olha você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se mexe um pouco mais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela dizer bem Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra festa se relaxa Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não é destapa E aí E aí E aí E aí E aí E aí, cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os minutos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver E aí, e aí E quando ela chora, você não entende Não é com você, nem se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela me esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Mas ela me esqueceu Não suporto pela pobreza Que barulho esquisito é esse, hein? Que barulho esquisito Eu não sei o que, gente O que é isso? O que é que tá rolando? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Que junção pesada, hein? O que é isso? Chega e todo mundo fica louco É boom, 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 boom É o traçado, defaça, 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 defaça Acheada, africada, é boom, 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 boom Ela já chega jogando boom, boom, boom E o que é que para ela? É o que é isso? Eu jurei que ia vir aqui comer milho Quem tá feliz levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Chega e todo mundo fica louco É boom, 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 boom Ela já chega jogando boom, boom, boom Já que todo mundo fica louca Ela tá dando aula, pós-graduada em farra E quando junta com as amigas tá de preparar Sou perra, eu sei lá, tá mal intencionada Já se eu vou, estou batendo, não vai gostar Sai da frente, que ela vai passar Para tudo, é na operança Menina pipoco, chega em todo mundo fica louca Ela já chega jogando, menina pipoco Chega no final, pô, 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 pô Ela já chega jogando, pô, 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 pô Baixinho Não, não por vocês, mas antes de eu sair eu vou ter que sair direito Tu, tchaca, 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 tchaca Você bateu meu coração Fazer o amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você bateu meu coração Fazer o amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Tá um pedacinho Cara, vou embora que eu tô atrasado Mas aqui não tem papo enrolado Tá aqui cantando pra vocês, claro que eu adoro, claro que eu não amarro Eu comi um pouquinho de milho, se liga no mano que eu vou te falar Tá me dando dor de barriga, deixa eu ir pra casa que eu quero cagar Não, 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 não Eu tiro meu chapéu Ainda gostando faz barulho Ah, você me amar Difícil é Você tem sua vida Você tem suas amigas Eu não preciso de ninguém Ah, você me dá O seu coração É muito mais difícil Que andar sem debatido No bolo do afegante Pô, 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 pô Eu sei Já tá gostei demais Sou um cara difícil Se eu tá com o pé atrás Eu sei Já contei o peirado Mas agora eu divido em mim Tô pagando meus pecados Só quero estar com você O Brasil, ninguém se lembra de minha casa Deixa o nosso amor brilhar E vem Quem é essa pessoa aqui do lado Perguntando se eu tô louco Eu nem sabia que eu tinha rosco Agora eu tô com a corda no pescoço Eu branco Que eu tava namorando Peraí, amor Tô salando Nunca mais eu vou beber Eu tô levando só meu violão E uma bíblia pra falar com Deus Nas noites frias de desilusão Quero o sossego que você tem Eu quero ouvir a voz da solidão Vem ter se quer, mas vai lembrar de mim Nem meus amigos me encontrarão Vai ser mais fácil eu viver Seu amor mora em mim E eu te quero demais O outro foi num dia de chuva De chinelo, camisa e perro Marcou as ondas e chegou azul Quantou piada sem graça nenhuma Carro não pagou as multas Te ataram no trem da rua Sempre pensou nenhuma E ela disse, eu vou ser sua Porque elas escolhem Elas decidem Elas perdem Elas proibem Elas que sabem Tira o pé do chão Tira o pé do chão Se eu tiver que escolher Alguém no lugar Esse alguém é você E o lugar é o pior O guia do mundo Pra não desperdiçar Esse perfume A frente de passar O mundo é O meu melhor lugar O meu melhor lugar Não quero ouvir o pão Bebê, adoro Se você não gostar Tu vai ficar Me deixa maluco Me deixa pirar Ela é demais, demais Corpo moreno sanado, gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, vocês vão atrapalhar Ela retorna, eu faço mal com o nariz empinado Ela é atalho, se eu mando no chameco Ela finge não ouvir, mas eu vim do ar Vem discutir Sua psicologia tá lutando, não é errado Vou me aceitar de uma vez, que eu me compro a danada Você diz que não me ama, você diz que não me quer Mas fica pagando o palco Tanto é cuidado, que eu te esqueço e você cai do cavalo O que tá se achando é, aproveita Que um dia eu te esqueço na gaveta E agora eu sei, que não senti nada Me deixou no sul do seu coração Sem morte, sem direção E eu ainda não consegui Tirar você da minha rota E pra eu aceitar levar tempo Vai tempo Será que dá pra me ajudar? Me mandar Pro mundo de alguém Que nesse aqui já deu meu tempo Eu já nem me reconheço Vai Dá pro meu destino tropeço Pra eu parar em outro endereço Me dá o amor que eu mereço I'm here, you're there My dream If I could only fall asleep Cause when I dream your face is all I see I'm holding on But Não puedo mais Mi coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais E me incide Não posso olhar Dentro do seu olhar Barra de prata Acerta pra não parar Filho em seu refém E não quero escapar Fique com Deus Obrigado por esse carinho Obrigado pelo carinho Você é esse Sou do interior Até a próxima Obrigado Obrigado